Olá meus amigos, graças e paz, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Deixa eu responder aqui a um inscrito que perguntou para mim quantos anos dura o plástico filme da estufa, qual é a durabilidade. E eu vou falar aqui baseado no plástico que eu tenho, que eu venho trabalhando aqui já faz aí algum tempo. Esse plástico aqui que nós precisamos cortar, eu estou reaproveitando ele, logo no início dos meus vídeos, eu aí já vou fazer seis anos de canal. Então a gente já tinha esse plástico aqui, nós já tínhamos feito um abrigo de cultivo e o rapaz que tinha esse plástico ele já vinha utilizando já uns dois a três anos, aí ele vendeu para nós e eu só mesmo cortei o plástico porque o meu abrigo de cultivo caiu e rasgou algumas partes, então eu precisei reutilizar e cortei ele no tamanho dos meus canteiros aqui. Então meus amigos, esse plástico aqui é 150 micra, ele é um plástico bem resistente, então a durabilidade dele é muito grande. Para você ter uma ideia, ele é ruim de furar com o dedo, diferente do outro plástico, que ele é mais frágil. Até para você esticar, se você não tomar cuidado de 100 micra, ele rasga com facilidade, já esse aqui não. Ele é um pouco difícil de esticar, não é impossível, mas por quê? Porque ele é muito rígido, então o ideal é você esticar ele no sol quente para ele ficar bem maleável e tirando isso, ele é um plástico que dura bastante. Como vocês estão vendo aí, eu já estou aí com alguns anos de canal e é o mesmo plástico que eu fiz o meu abrigo de cultivo, que eu fiz as minhas cobertas aqui em cima dos canteiros para eu poder colher o coentro agora no inverno, no período chuvoso. Então, meus amigos, quem quiser fazer um abrigo de cultivo ou uma estufa, está aí o plástico de 50 micra, é recomendado para vocês trabalharem pela sua durabilidade, tá meus amigos? Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe e eu espero ter respondido aí a pergunta dos nossos amigos, que querem saber qual material melhor eu recomendo aí para cobrir os seus canteiros, fazer uma estufa ou um abrigo de cultivo. Os 150 micras com certeza aí é ideal. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.